Mais uma novidade aqui da Autoforte Palio 2008 Ele é o Fire 1.0 Reboque, sensor de ré, limpador e desembaçador traseiro Ele é na cor prata Roda de liga leve 14 polegadas Versão dele é o Celebration, motor Fire Farol de milha, super branca O carro está lindo, lindo, lindo Mostrar um pouquinho da interna Banco traseiro Porta motorista Ele está com 218 mil É um 2008 Então, quilometragem compatível com a idade do carro Câmbio manual de 5 marchas Esse motor é muito bom É um motor de baixa manutenção e manutenção barata Motor Fire 1.0 Flex Direção hidráulica Vamos ao funcionamento dele Carro muito econômico, manutenção barata Excelente carro Maiores informações Acesse nosso site